Olá, meus pequenos! Vamos iniciar nossa aula. Agora é o nosso momento de português, tá? É a nossa aulinha de português. A tia traz aí pra vocês mais uma vez a trilha pedagógica com conteúdo do gênero textual e história em quadrinhos. Olha que gênero legal, bacana. Vocês já viram isso, um pouquinho sobre isso, lá no primeiro bimestre, primeiro e segundo bimestre. Agora a tia traz aí pra vocês mais uma vez o gênero textual e história em quadrinhos. Vocês irão realizar a atividade do manual do aluno das páginas da página 47, tá? E os objetivos são conhecer a estrutura e conhecer também a função social do gênero história em quadrinhos, tá? Prestem bastante atenção. A tia traz aí pra vocês algumas informações, tá? Vamos começar com história em quadrinhos. Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, não é verdade? Elas compõem o quadro dos chamados textos narrativo, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorridas em determinado local durante certo espaço de tempo. Geralmente, o objetivo maior é o interentendimento como forma de divertir, causar humor. Mas podem também transmitir uma informação, uma alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, aos desperdícios de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. A tia também traz aí as características específicas. Vamos lá. Características específicas das histórias em quadrinhos, dos gibis. Primeiro, o diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, como, por exemplo, linhas contínuas, interrompidas, falas sussurradas, zigue-zagueadas, demonstrando um grito, um som de raio ou televisão, ou em forma de nuvem, simbolizando o pensamento dos personagens. Segundo, os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza. Terceiro, há também a presença das onomatopeias, causando certa animação à história, por meio de sonhos produzidos por pessoas. Onomatopeias são justamente quando eles botam lá, houve uma pancada, eles botam, bum! Isso é onomatopeia, quando ele bota alguém dormindo e faz aquele zezinho, o monte de zezê, o zezê para o sono, eles usam o RRR para o rosnado de um cão, entre outros, e por ambientes, quando bota crash, que é para a batida de um carro ou bum, para representar uma explosão, tá? Esses zezê, crash, RR, o bum, tudo isso são onomatopeias, tá? Quarto e último, são compostos, são compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal, fazendo uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. A tia trouxe aí para vocês quatro tópicos, né? Quatro características específicas da leitura em quadrinho do gibi. E aí eu tenho para vocês o Você Sabia? Você sabia que a Turma da Mônica é atualmente a história em quadrinho brasileira mais publicada no mundo? A primeira tirinha oficial surgiu no ano de 1959. Olha quantos anos atrás. Pelas mãos do criador Maurício de Souza. Sabe quem é Maurício de Souza? Ele é justamente o dono da história, o que criou, né? O criador da história em quadrinho, o Turma da Mônica, tá? Maurício de Souza, ele é o maior escritor de histórias em quadrinho do Brasil. Olha só, esse é o cara, né? Ele que fez todas as historinhas da Turma da Mônica. É ele que produz, que cria todos os personagens, foi feito por eles. Vamos para a nossa atividade. Antes da nossa atividade, lá na página 45, no finalzinho da página 45, vocês vão poder ver, contemplar uma conversa entre Marina, Urbano, Emília, Anitta e a professora Anice. E aí o nosso amigo Urbano diz o seguinte, agora já sei porque minha mãe diz que tem maçãs no rosto. E a nossa amiga Marina responde, Ai, adoro comer maçã. E aí vem a vez da nossa professora Anice. E ela diz o seguinte, Por falar em maçã, há uma personagem bastante conhecida que adora comer. Sabe quem é? E aí a nossa amiga Anitta responde, A Magali da Turma da Mônica. Vocês sabiam que a Magali adora comer? Claro que sim, né? Tenho certeza que vocês já ouviram as historinhas ou já assistiram. Vamos lá para a página 46, que é justamente onde iremos realizar nossa atividade de hoje. E aí vem a primeira questão. Anitta citou o nome de uma personagem bem conhecida do mundo dos quadrinhos, a Magali. A Magali da Turma da Mônica. Você conhece essa personagem? E aí, sim ou não? Já leu alguma historinha com ela? E aí, sim ou não? Tá? São duas perguntas, se você conhece e se você já leu alguma história. Segunda questão, o que você sabe sobre essa personagem? E aí, o que vocês sabem sobre ela? Terceira, o que você imagina que os quadrinhos na página seguinte vão contar? O que você imagina que os quadrinhos que era na página seguinte vão contar? Deu para entender? O que você imagina que os quadrinhos que leram na página seguinte vão contar? Pensem bem aí. Analise. Volta para lá, para a página 45. Dá uma observada. Tá bom? E depois retorna. Se fala sobre a Magali, qual será a história em quadrinho? Quarta questão. Quais outros personagens você conhece das histórias em quadrinhos? Desenhe dois deles e escreva seus nomes. E aí, você vai escrever dois personagens da história em quadrinho, tá? E vai escrever o nome deles. Por exemplo, a Mônica. Você desenha a Mônica e coloca o nome dela em cima. Mônica. Tá? É só uma sugestão. E aí, vem mais uma informação. A Turma da Mônica foi criada pelo cartunista brasileiro Maurício de Souza, tá? Vários personagens foram inspirados em pessoas que ele conhecia na vida real, inclusive em seus filhos, como a Mônica e a Magali. Olha que informação interessante, né? Bem bacana. Tá vendo? Ele se inspirou em pessoas que ele conhecia para fazer os personagens da história em quadrinho Turma da Mônica. Terminada a tarefinha aí, não esqueçam de tirar uma foto, postar lá no grupo, pra tia estar acompanhando vocês, fazendo correções. Tem dúvidas, chama a tia lá no grupo, que a tia vai ter todas e qualquer dúvidas. Combinado assim? Beijinho no coração de vocês. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau. Tchau.